Quer saber tudo sobre o seu futuro? Doenças, conquistas, problemas, missões, promessas e número da sorte? Clique agora na descrição e você vai conhecer o mapa astral, que está com valor promocional de R$ 500 por apenas R$ 197. Você ainda pode parcelar em até 12 vezes. Nossos clientes recomendam e você ainda vai ganhar diversos bônus. No mapa você vai saber tudo sobre passado, presente, futuro, vidas passadas e muito mais. Clique agora no link da descrição e garanta já a sua vaga e venha fazer um mapa astral. E para você que é do signo de Ares, o primeiro do Zodíaco, o que vem para você é a Carta do Sol. A Carta do Sol remete a fartura, abundância, muito brilho e muito glamour. Mas lembre-se que o Sol irradia, mas também ele pode queimar. Tudo na medida certa, Ariano. E você vai brilhar com muito glamour. Você vai ser o primeiro em tudo. Lembrando, sempre muita humildade. Cuidado também com queimaduras e problemas no estômago. Mas eu digo para você, Ariano. Vai ser o seu momento de glória. Se você é do signo de touro, saiba que muito dinheiro está chegando em suas mãos. Muito dinheiro para você usar de forma cautelosa. Se você é do signo de touro, você vai passar por um momento de muita sorte. Aproveite, porém, cuidado também com deslizes. Cuidado com fofocas e com pessoas que podem te influenciar. Quando esse dinheiro chegar, faça uma boa caridade. Boa sorte. Se você é do signo de gêmeos, vem aí um encontro maravilhoso para você. Você vai receber um convite e vai estar participando de uma festa, casamento, confraternização ou aniversário. E nesse lugar, você vai se sentir pleno e realizado. Boas surpresas chegando a você. Cuide sempre do seu jardim e cuide de quais as pessoas que estão aí ao seu redor. Aqui também pede para você cultivar boas energias em meio à natureza. Boa sorte, geminiano. Se você é do signo de câncer, câncer, dá um cuidado com a parte óssea, com coluna, com as suas costas e quadrilhos e também seus pés. Você é forte como uma rocha. O que vem para você é estruturado pelas mãos de Deus. Cuidado com pequenos obstáculos e com fofocas. Um beijo no seu coração, câncer. Se você é do signo de leão, o seu destino literalmente está traçado. E ele está traçado com boas coisas. A sorte está do seu lado. Aposte todas as suas fichas em você mesmo. Porque tem uma notícia chegando que vai mudar completamente a maneira que você acredita na sua vida. A sua fé estará em alta. Cuidado com pequenos obstáculos que podem desanimar você um pouco. Mas não se deixe abalar porque a sorte está do seu lado. Se você é do signo de virgem, presta mais atenção na tua saúde. Um possível tratamento, até mesmo holístico, vai surgir para você. Vai ser necessário para você. Você vai colher o que você plantou, seja de ruim ou de mal. Vejo também você recebendo um presente inesperado. Algo que vai te deixar radiante. Apenas agradeça, hein virgem. Se você é do signo de libra, os caminhos estão abertos para você. Novas oportunidades vão surgir. Mas toma cuidado para você não ficar em dúvida. Já diz o velho ditado, melhor um pássaro na mão do que dois voando. As suas escolhas vão estar em alta. Por isso é necessário pensar muito bem o que você quer. Você pode ficar entre dois amores, entre dois empregos. Mas preste atenção. Porque essa sua decisão pode perdurar para o resto de sua vida. Caminhos abertos e feliz para você. Se você é do signo escorpião, esse signo tão forte e corajoso, a espiritualidade te acompanha. A espiritualidade está falando para você que você vai passar por um momento de grande proteção, até mesmo um grande livramento, que você vai ver com seus próprios olhos. A sua conexão espiritual, a sua intuição estará em alta. Então bora se conectar com seus mentores espirituais. Pois eles podem passar recados a você. Através de sonho, através de filmes, através de livros. Então fique ligado aí, escorpião. E aí, Sagitariano ou Sagitariana, como é que você está? A carta do baralho cigano que saiu para você foi a lua. A sua intuição também vai estar em alta. Porém, um segredo pode ser revelado a você, deixando você de boca aberta. Preste atenção na sua intuição e cuidado também com sua parte psicológica e sua parte mental, que tendem a ficar um pouquinho mais abalado. Preste atenção aí, hein? Se você é de signo de Capricórnio, você vai sentir muita vontade de inovar. Vai passar por um tempo muito criativo. Vejo estudos para você, mas preste atenção e cuide com problemas na justiça. Se você entrar em uma briga, é melhor você recuar para não sobrar para você. Será um momento de muita inteligência e muita criatividade. Um beijo, Capricórnio! Se você é de signo de Aquário, você vai passar pela melhor fase da sua vida. Vai estar tudo em abundância. O dinheiro em abundância, a prosperidade, o amor, tudo. A chave está em suas mãos. Lute contra o seu inimigo, que é a sua própria ansiedade. Tirando isso, você vai estar em um mês excelente para negócios e para boas novas. Preste atenção apenas com fortes dores de cabeça e com sua parte circulatória. Um beijo, Aquário! E para você, que é do signo de peixe, saiu a carta da colheita, do corte. Significa que tudo o que você colheu, você vai plantar. Mas também significa que o que não é para você vai sair da sua vida. Novas amizades virão e pessoas que não agregam em sua vida, ó. Deus vai retirar para que você esteja grande, para que você tenha grande evolução. Cuidado com o apego em demasia. A sua vida vai dar um giro muito importante. Você vai ter que se habituar a agir de formas diferentes. Cuidado com a sua saúde para que não precise fazer uma pequena cirurgia. nos tendões ou até mesmo relacionado à parte óssea. É momento de colheita. Boa sorte!